E salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre os melhores jogadores de cada arco de Bullock. Então já logo no começo eu peço pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. E essa sugestão de vídeo foi um inscrito do canal que mandou no nosso servidor do Discord. Então entra lá no nosso servidor do Discord, vai tá aí nos comentários. Então é isso, bora logo pro vídeo. Então vamos começar com a primeira seletiva. E se for pra falar quais realmente foram os melhores jogadores da primeira seletiva, provavelmente seriam Hin, Shidou, Barou e Nagi. Pois eles foram um dos artilheiros cada um do seu setor. Mas apenas falando do time Z, eu acho que os melhores jogadores foram o Izagi e o Kunigami. Kunigami que foi o artilheiro do time Z na primeira seletiva e jogou muito. E o Izagi que deu muito gás pro time Z e também tava lá pra chamar a responsa nos momentos difíceis. Mas a gente também tem jogadores que jogaram muito bem, como por exemplo o Bashira e o Shigiri. Mas ainda assim eu acho que quem jogou melhor foi Kunigami e Izagi. E agora vamos pra segunda seletiva. E na segunda seletiva teve várias partidas boas. E a gente conheceu muitos personagens. E um deles foi o Hin. E já logo na primeira partida que ele apareceu, ele já marcou 3 gols e foi quem controlou o jogo. E na revanche do Izagi vs o Hin, o time do Hin também ganha. Com o Hin marcando também 3 gols. E depois a gente tem a partida World 5. Que o Hin e o Shidou foram os únicos que fizeram gol. Então com certeza a segunda seletiva vai pro Hin. Não tem muito o que falar, ele jogou demais. E agora a terceira seletiva. Adivinha? Ronaldinho Gaú. É o Hin de novo. A gente viu que ele jogou muito em todas as partidas. Tanto ele quanto o Shidou. A gente vê que na primeira partida ele marcou 2 gols. Na segunda partida que foi mostrado pela visão do Hel. E também foi mostrado ele fazendo 2 gols. E em uma parte que o Izagi dormiu, ele acordou e viu o resultado. E também o Hin tinha marcado mais 2 gols. Então com certeza a terceira parte vai pro Hin. Jogou demais. E também foi muito por isso que ele foi o jogador central do Block Eleven. E agora a gente vai pra partida da U20. E nesse jogo, tanto jogadores da U20 e tanto jogadores do Block Eleven jogaram demais. Mas com certeza os que mais se destacaram foi Hin, Izagi, Shidou, Sai e Oliver Aiko. Ficando muito difícil de escolher somente um, porque todos jogaram muito. Mas depois de analisar, eu escolhi um de cada time, que foi o Sai e o Izagi. Sai que dispensa comentários, jogou demais. Armou todas as jogadas para o U20 e jogou muito. Fez até um gol mesmo sendo meia. Izagi pela sua rivalidade com todos do Block Eleven praticamente. E também foi o rei dos holofotes que fez o último gol. O gol que salvou o Block Eleven. E foi reconhecido pelo Sai e chamado de coração do Block. E essa partida foi com certeza a melhor partida do mangá até agora. E agora vamos pra Liga Neo Egoísta. A parte atual do mangá. Que vem sendo disparado nos melhores arcos de todo o Block. Com todas as partidas estando extremamente boas. E os que vem se destacando mais são Hin, Izagi, Kaiser, Barou, Shigiri. E o Bachira. Cada um ali se destacando nos seus respectivos times. Mas depois de analisar, os que vem se saindo melhor na minha opinião são Izagi e Hin. O que é até um pouco óbvio. Até porque os dois são os que tem os melhores valores de toda a Liga Neo Egoísta. Izagi com 150 milhões e Hin com 180. Izagi que não se destacou muito na partida. Bastard vs. a Barsha. Mas depois ele começou a melhorar. E agora na última partida. Bastard vs. Ubers. Ele marcou 2 gols. E foi com certeza o MVP da partida. E o Hin que vem jogando bem em todas as partidas. Na primeira partida. PXG vs. Ubers. Ele marcou 2 gols. E na partida. PXG vs. Manchine. Ele marcou um hat trick. E a gente vê nos capítulos atuais. O Hin fazendo 1 gol vs. a Barsha. Então na parte da Liga Neo Egoísta. Hin e Izagi são os melhores. Então o vídeo foi esse. Rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar deixe seu like. Se inscreva no canal. Rumo a 500 inscritos. E falou. E falou. E falou. Obrigado.